Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Antes de começar a falar da nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês o meu projeto da vaquinha online, tá? Essa vaquinha online é para ajudar a finalizar aqui um cantinho, o meu ateliê, para poder gravar melhor as aulas para o nosso canal, tá? Já está bem avançado, já consegui, já levantei as paredes, já está coberto, rebocado. Agora é a parte de acabamento, que é bem mais cara. Aí eu fiz uma vaquinha online, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem puder me ajudar, eu vou agradecer muito, porque vai estar ajudando a vocês também, porque vamos ter um resultado melhor das nossas aulas, tá? Menos barulho, enfim, é mesmo para ficar, para ficar melhor as nossas aulas, tentar também postar com mais frequência para vocês. Aí está aqui na descrição do vídeo o link da vaquinha online, tá bom? Se vocês puderem compartilhar também, divulgar o projeto, eu vou agradecer muito vocês. Então, a nossa aula vai ser do Porta Copos, que compõem esse kit aqui do suplá gratidão, tá? Que é o suplá em comemoração aos 45 mil seguidores do nosso Instagram, tá bom? E eu estilizei, pessoal, essas duas cores para fazer, né? Duas cores bem suaves da coleção Candy Colors da Círculo, tá bom? Ó, essa cor aqui é a 2012, tá? É um azulzinho bem clarinho, bem suave. E essa daqui é a 45, 14. Também é um salmãozinho que fica, ficou muito bonito essa combinação de cores. Ó, eu, isso aqui é um novelo de 400 metros, eu fiz mesa, é, para mesa posta de duas pessoas e sobrou bastante fio. Então, eu creio que para quatro kitzinhos, com certeza dá. Esse daqui, é, era de 200 gramas, então, vamos, é, comprar dois de 400 para fazer o kitzinho com quatro, é, para mesa de quatro pessoas, tá bom? Utilizei a agulha 3,5 milímetro, é, a tesourinha para remate e também a minha fitinha. Ah, vou mostrar para vocês aqui quanto, meu Jesus. Vou mostrar para vocês quanto que ele mediu, ele mediu 6 centímetros, tá bom? Então, essa é a medida dele, 6 centímetros. Todos esses materiais vocês encontram no site do Armarim São José e vocês sabem que eu indico eles porque é de confiança e vocês podem fazer as compras de vocês sem medo. Quando, é, essa semana a seguidora me mandou mensagem no Instagram perguntando sobre se é seguro colocar os dados do cartão lá quando você vai fazer a compra no, no site. É seguro sim. Se você for fazer no cartão, você tem que colocar os dados do seu cartão porque, é, eles precisam para confirmar a venda, né, confirmar o pagamento. E pode confiar que o site do Armarim São José é de confiança. E vamos à nossa aula. Vamos fazer aqui o nosso anel mágico, né, para começar o nosso porta-copas. Vamos fazer aqui, ó, quem não sabe fazer o anel mágico, você vai pegar aqui o fio, ó, vai girar aqui por trás do dedo aqui, ó, e vai prender aqui. Segura aqui, aí você vem com a agulha aqui por baixo, ó, gira e traz o fio pra frente. Aqui pegou só a metade do fio. Então, a gente faz essa primeira laçadinha, já pode tirar o dedo, aí você ajusta ela, ó, e faz mais uma correntinha. Porque essa correntinha aqui, ela não vai me contar com um ponto alto, ó. Nós vamos trabalhar aqui agora com quatorze pontos altos, ó. Um, dois, três, três, trabalhei aqui, ó, quatorze pontos altos. Não contei com aquelas correntinhas do início, eu tenho quatorze pontos altos sem ela. Vou ajustar aqui o meu anel mágico. Gente, ó, a máquina está trabalhando ali. Por isso que, eu estou fazendo a vaquinha online pra me ajudar a finalizar o ateliê, porque vai ser muito bom pra nossas aulas. Vou poder gravar, é, tentar gravar uma frequência maior de aulas e também a questão do silêncio, né? Vai ter um cantinho específico. Olha, eu vou pular aqui aquelas duas correntinhas, vem aqui no pé do ponto alto, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Pra nossa emenda ficar bem legal. Aí, aqui, eu vou subir duas correntinhas de novo. E aqui, ó, no pé do ponto, eu já vou trabalhar mais dois pontos altos. Vamos trabalhar dois pontos altos em cada ponto de base. Então, essa carreirinha aqui, você fica com vinte e oito, tá? Porque a gente tem quatorze e vai trabalhar dois pra cada. Quando você finalizar essa carreirinha aqui, você pode arrematar o seu fio, tá bom? Já concluí aqui as duas carreiras. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio, é, laranjado ou salmão. Vamos procurar aqui a emenda pra nós fazermos no mesmo sentido aqui, ó. Aqui está aquelas duas correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui sobre ela. Se você quiser começar com a laçadinha, você pode. Aí, aqui, eu vou puxar o fio aqui e vou fazer mais uma correntinha. Então, eu fico com duas, tá? Venho aqui no pezinho do ponto, ó. Faço um ponto alto. Nós já vamos fazendo, escondendo aqui a pontinha, tá? E aqui, ó, no segundo ponto alto desse aumento, eu vou fazer um aumento. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, aqui, essa carreirinha é um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um aumento. Quando vocês terminarem essa carreira, novamente, arrematem o fio e vamos trabalhar com o fio azul novamente. Concluída aqui, gente, a nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar mais uma carreirinha de pontos altos. Vamos pegar aqui, ó, em cima das nossas correntinhas, pra emenda ficar no mesmo lugar. Se você quiser começar com a laçadinha, você começa, senão, você pode fazer assim como eu estou fazendo, ó. Puxo aqui pra frente o fio, eu pego aqui essa pontinha e busco por baixo dela. Faço mais uma laçadinha, ou uma correntinha. Ficou com duas. Vem aqui no pé do ponto, ó. E eu trabalho um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, que já é sobre aquele aumento, eu vou fazer dois pontos altos. Então, essa carreirinha aqui, gente, vai ser dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. E eu volto com vocês, tá certo? Concluí aqui a quarta carreira, pessoal. Eu vou finalizar aqui, ó. Bem no pezinho do ponto. Aí, eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura do ponto baixo. Três correntinhas pra separação. Aí, eu vou pular um pontinho de base e vou no próximo. Três correntinhas. Pulo um pontinho e vou no próximo. Vamos fazer isso aqui até completar nossa carreira, tá? Três correntinhas, pula um, prende no próximo. Quando vocês finalizarem a carreirinha, vocês podem arrematar o fio de vocês. Olha só, gente. Concluí aqui, ó, minha carreirinha, tá? Agora, eu vou fazer uma laçadinha aqui na minha linha, tá bom? E eu vou pegar bem aqui naquela, na emendinha mesmo onde eu fiz, e vou prender aqui com um ponto baixo. E vou subir mais uma laçadinha. E vamos fazer aqui dentro seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha de separação. Se no seu ponto não precisar dessa correntinha, não precisa fazer, tá? No meu precisou, senão tava fechando. Pula esse bloquinho, vou pro próximo. E aqui eu vou repetir seis pontos altos juntos. Então, essa aqui vai ser a repetição do nosso, dessa penúltima carreirinha, tá bom? É uma peçazinha que faz bem rapidinho e fica lindo junto com o suplá, né? Um. Seis. Faço uma correntinha. E repito. Então, nós iremos trabalhar dessa forma por toda a carreira, tá bom? E ele vai ficar assim, ó. Quando você finalizar essa carreira, você finaliza ela e arremata, tá? Arremata aqui no iniciozinho que já vamos vir com a nossa última carreirinha, que é essa carreira de ponto baixíssimo, tá bom? Concluída aqui a minha carreira, agora nós iremos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo aqui pra finalizar a nossa peça. Mega top lindon. Agora aqui nós vamos fazer, ó, uma laçadinha. Fiz aqui minha laçadinha. Vou prender aqui, ó, no espacinho desses, entre um bloquinho e outro. Prendi com ponto baixo. Vou trabalhar aqui, ó, pontos baixíssimos, ó. Aqui não dá pra esconder já a pontinha, porque não é um ponto baixo, é só baixíssimo. Então, você faz só lá atrás, ó. E busca. E já tira. Vai lá atrás, busca e tira. Ó, vai lá. Certo, ó. Venho aqui no intervalinho, faço um ponto baixo. Vou novamente trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ponto baixo e repito. Vamos fazer essa repetiçãozinha aqui, gente, por toda a nossa peça. E o resultado vai ser esse, pessoal. O resultado fica lindo, tá? E essa aulinha eu queria trazer antes de trazer a aula do tapete lá, que eu postei lá no Instagram. O pessoal gostou muito das peças de uma cliente minha, que ela pediu. Pra usar o ponto diagonal e o acabamento do suplá. Suplá cor de rosa, que tem aqui a aula já no nosso canal. E aí, eu vou trazer a aula dele agora. E eu queria trazer essa aqui antes, tá bom? Então, é isso. Beijão e até a nossa próxima aula. E aí, eu vou trazer a aula dele agora.